Got my like na casa! 2725 somos nós, meu people, somos nós! Carnaval de Torres Vedras, CMTV, Matrafonas, Sara Santos, repórter em biquíni, que por acaso não está em biquíni. Esta mistura explosiva que a CMTV nos arranjou. Vamos ver. Cuidado com os vossos olhinhos que eles podem não aguentar. E a uma hora do arranque do último desfile de Carnaval em Torres Vedras, Sara Santos, boa tarde, vamos saber como está o aquecimento. A Sara Santos costuma andar assim vestida. Imaginem só se ela tivesse sido assim para o meio das matrafonas. Eu não sei o que é que tinha acontecido, mas vamos ver. Estamos aqui já a postos. Eu já estou na companhia de um panda. Olá panda, está tudo bem? Olá, diretamente de Torres Vedras. Onde é que foi a loja dos chineses que este panda anão comprou este disfarce? Está animado? Vai ficar animado? Viva o Carnaval de Torres Vedras! É o melhor Carnaval do país! Já ouvi dizer! E como não podia faltar aqui em Torres, temos que ter o quê? Matrafonas! 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 Eu vou aqui! Oh pá, mas quem é que se põe a entrevistar matrafonas em Torres Vedras em direto? Epá, isto tinha tudo para correr mal! Olha só! A Matrafona já está aqui com uma sardanisca fazendo microfone! Na Vilela, bem disposto! Bem disposto, e tu? Também, obrigada! Muito obrigada! Como está o vosso grupo? O nosso grupo está em altas, como sempre. O grupo Flausinas! Flausinas! Flausinas na casa! Há muitas em Torres Vedras, ainda bem que há muitas, espontâneas, que são todas muito bem-vindas, mas nenhumas como as Flausinas! Nada, sabe? Vai uma foda mágica! Flausinas! Tem aqui um menino, olha, passa aí o menino! Não podes falar muito alto, senão ele acorda! Acorda? Acorda, ele está a dormir! É que quando ele acorda, desalvoroça, ninguém o segura! O gajo está-lhe a roçar a sardanisca na bochecha! É muito perigoso! Ele pode fazer uma bochinha ou duas, mas não! Este é um peixe! Mas ele gosta mais de beijinhos para calma! De peluciar! Mas ele acalma! Ah, tá! Eu beijinhos não gosto muito! Eu não sou muito beijocara! Estas mais forrada! Eu beijinhos não gosto muito! E o gajo vai e dá-lhe co-dilde na testa! Gostas mais forrada! Ah, tá! Eu beijinhos não gosto muito! Eu não sou muito beijocara! Gostas mais forrada! Às vezes, às vezes uma pessoa merece, não é? Eu acho que sim! Às vezes uma pessoa merece! Como assim? Então, as pessoas todas... A violência doméstica para cá e para lá e agora uma pessoa merece porrada! Eu acho que isto... Não, calma, calma! Vamos raciocinar! Isto não é que nenhuma polémica! Não pode ser! Ela queria dizer... Às vezes uma pessoa apetece-lhe e depois arrependeu-se e disse merece! Pai, vamos lá com calma! Vai, não se precipitem! Porque, pronto, lá está! Ela pode gostar de paz e amor! Assim, pás, pás! E depois amor! Mas, que assim... Cozinas, contem-me coisas! Mostrem-me lá a animação do Carnaval de Portugal! O que é que queres saber? O que é que queres saber, pá? O Carnaval de Portugal! Torres Pedras, Arredós e às vezes França e Espanha! Ah, pois! Olha, vocês começaram todos muito cedo, não é? A gente já... Nos assaltos! Exatamente, nos assaltos! Começaram em janeiro! Começamos em janeiro! Nos assaltos? Que é? Não assaltavam as gasolina? Primeiro, morremos já a bares e discotecas... Há bares e discotecas! Há bares e discotecas! E fomos a Lisboa! Pegar partidas, hein? Não, não, sempre a divertir! Sempre a divertir! Sempre a espalhar magia! Este Natal é só magia! Muito bem! Deixa-me ver aqui estas falsinhas que estão mais envergonhadas! Pô, fale-me da sua inventária! Como é que... Muito tempo para se preparar! Olha-me este! Não, uma horinha! Uma horinha? Sim! Uma horinha! Os acessórios! Os acessórios e imagens já de muitos anos! Este está com uma bezana, as cervejas e depois tem um tampão aqui pendurado nos óculos! Sem eles eu sinto muito espírito! Isto é uma imagem de marca! Toma! Uma imagem de marca! A gente aqui fala, Zé, o nosso elemento mais novo do grupo fundador é que tem que dar uma palestra! É verdade! Aí é o fundador! Então, Zé, bem disposto! Claro, claro! Bem disposto! Bem disposto! Olha, 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 agora entra a versão tia, queres ver? É, não é? Bem disposta! Olha, o que é que significa o carnaval para vocês? Vocês são de cá, torres? Todos, somos todos! Torres e heredores! O carnaval significa muito para nós! Muito! Está muito arranhizado, logo desde pequeninos! É verdade! E quantas pessoas normalmente é que passam aqui por esta avenida? É pá, milhares, 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 milhares! É muitos milhares! Parece um maracanã! Os grupos somos 40! Vocês formaram o vosso grupo há quanto tempo? Isto é milhares de 40! Há 29 anos! Há 29 anos que vocês andam nesta... Não, 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 há 29 anos que vocês andam nesta figurinha! E onde há 30 e tal? Onde há 30 e tal? E o vosso é o fundador, José? Estou, estou, estou! Estou, estou! Isto é a paixão que tem pelas mulheres? Ah, também, também! Onde é o risinho dele? Eu gosto até de gajas, mas ando aqui vestido de matar a forna, mas eu gosto até de gajas! Por que vou-te passar para o Presidente? Ah, cá, esse é o Presidente! Está a pior, está a pior! Está a pior! Isto é um grupo de amigos que juntamos uma vez por mês durante o ano todo e temos um carro alegórico. Tem um carro? Temos, sim, senhora! Estes gajos são matrafonas profissionais! Uma vez por mês juntam-se para se mascararem! Hoje não vai andar, porque só andou no domingo e na segunda acelera e viemos para aqui brincar o carnaval. Isto tipo, isto tipo, isto tipo, isto é a imagem da mulher, mas com o pelo, sim! Exatamente! E da mulher grande, não é? Sim! Eu venho sendo muito acarinhada e acariciada aqui por do Léo! Na tarde a nada está lá! Na tarde a nada está lá! Na tarde a nada está lá! A tomada da atenção que me fizeram, eu venho sendo muito acarinhada e acariciada aqui por do Léo! Na tarde a nada está lá! Olha, olha, isto... Eu acho que um ar de psicopata, na tarde a nada está lá! Ah, só faltou dizer assim, tipo, Taveira, está lá, está todo lá dentro! Foi a chamada de atenção que me fizeram, é assim que está a animação... Venha cá! Venha cá, sua matrafona! Eu desputo-se ali a ver este espetáculo, muito bom! Que matrafona é esta? Olha, está a ti agora! Olha a boneca, tão fofa! Ai, que matrafona é esta! Como é que se chama a boneca? Agora estou a tia! Francisca! Ai, Francisca! É muito lindo, realmente! Obrigado, Tinha, desde que nós vi, tinha a preferência de ser Francisca! Ser Francisca, muito bom! Já sabia! Já sabia que iria ser Francisca um dia, não é? E loira! E loirinha! E loirinha, muito loira! Esses cachos levam muito tempo a fazer, não é? Muito, muito! E o loirinha com o moreninho fica tão bem! Ai, é, não é? Muito! A matrafona, mas querem todos comer a repórter? Olha, há quantas horas é que vocês não se deitam? Ou já se deitaram? Pira-te que a matrafona está maluca! A gente tem feito um serviço comunitário muito grande. Desde sexta-feira, uns mais, outros menos. Passamos pelo menos uma horinha pela cama e pelo chuveiro. Ai, pelo chuveiro! O que é importante o chuveiro, por causa do semelho? Exatamente! Vilela, muito obrigada por este bocadinho! Ai, o Vilela e a sua pila! Fiquem atentos, porque nós vamos nos manter aqui o dia todo e daqui a bocadinho vamos ver estas matrafonas desfilarem a pé! Vamos ver estas matrafonas desfilarem a pé! Apá! Tira-me isto da boca! Vai ser assim em Torres Vedras, vamos saber o que reserva o programa do Carnaval de Louros. Pedro Ramos Bichardo, boa tarde! Pedro Ramos Bichardo, boa tarde! Meu Deus!